e fala aí galera no youtube é tudo beleza aqui no próximo canal e veja só que eu já terminei e o porta fotos que que eu tinha esquecido e de mostrar para vocês e via esse vídeo e veja só que eu já terminei tudo que que eu faço aqui no meu quarto que eu aprendi no youtube da internet quando vou você pode botar foto o que artesanato porque tudo que eu faço de artesanato tem tampa pessoal gostou do vídeo então se inscreve aí no canal se inscreva no canal e clica do sininho de clica do teu joinha deixei do teu